GK, que nome, esse nome, esse nome, é pra tirar ou não tirar? Você que sabe, é você que decide. Vamos lá, GK, Jéssica Cayani, falei no começo né, trouxe ela pra cá. Exato, colocou no... Coloquei, o nós aí ó, pá, tu, Rony, pá, pá, irmões, irmões, irmões. Simões. Rapaz, o que aconteceu da farofa, ela ficou de mão atada também, sem poder fazer nada, eu dizendo, minha amiga, você tem que me ajudar. Bateu o desespero. Eu preciso que você me ajude e tal e tal, porque, cara, pelo menos um vídeo, isso aí, eu até conversei com ela esses dias, a gente, no aniversário da Simone, eu falei, amiga, a gente precisa conversar, porque realmente ficou um negócio mal coisado entre nós. Porque os próprios fãs dela batem, porque a GK não defendeu, porque que você não falou nada, eu fiquei magoado, porque de fato, era a farofa dela. Eu tinha que me retirar da cagada que eu fiz, mas sabe que a gente espera as pessoas gravarem pelo menos um vídeo pra você, falar pelo menos assim, ó gente, pô, o Tiru fez ali, mas olha, é um cara do bem, é um cara que, gente, sabe, não foi a intenção do Tiru, o Tiru não é um cara assim, o Tiru não é... E eu senti falta disso, da minha amiga, eu senti falta disso. E depois a gente conversando um com o outro, quando a gente bateu, ela falou, é amigo, realmente, eu tava no outro vibe também, eu tava no outro momento da minha vida. Ela tava também com aquele bizurinho do... Do influencer, eu sou foda. Eu sou tudo, tudo eu posso, tudo acontece, é a minha farofa, em primeiro lugar a farofa, e não sei o que, e pá, pá, pá. E por conta dessa picadinha também, acabou que ela se contaminou também. Que depois ela disse, amigo, até eu depois caí. Caiu na real. Até depois sofri com... Porque ela passou, o cancelamento dela também foi cruel. É, foi pesado. E ela disse, amigo, eu precisava passar por isso também. Pra entender e reconhecer que de fato nós não somos nada. E que independente de like, de influência, independente de polêmica, o amigo tem que estar com você pro resto da vida, e a gente tem que estar junto. E eu sou, e eu lhe amo, e eu quero lhe pedir desculpa, e pá, 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 e a gente lavou a roupa suja de cara a cara. E eu vou tirar por isso. Por causa disso. Por a gente ter lavado essa roupa, e ela ter reconhecido, e a gente ter se perdoado um ou outro também. Ter dito, cara, pois me perdoe até certo ponto. Bola pra frente, e daqui pra frente. E daqui pra frente vamos ser diferentes, cara. Pô, que bom, cara, ouvir você falar isso. E agradeço também, porque ela também fez parte desse momento. É, desse momento. Se não acontece isso, eu não estaria. Exatamente. Só que não me chama mais não, porque eu não vou pra farofa mais não. Nunca mais, nem eu. Tá amarrado como Jesus. Tchau, tchau.